Agora no dia 21, hoje nós estamos estreando o nosso cenário novo, o nosso visual novo. 2018 nós completamos 10 anos de agronegócio, 10 anos de programa, acompanhando o produtor rural. Começamos aqui em Jatai, só para Jatai, fomos para a região e hoje estamos no Brasil todo. E nesse programa, conversando com Antônio Gazzarini, que é um produtor rural que há 35 anos está em Jatai, veio do Paraná e uma liderança nata, é um homem de muito respeito, de muita credibilidade e que a gente tem o orgulho de fazer parte do dia a dia lá da propriedade, que a gente vai na propriedade, tem toda essa liberdade de chegar e aproximar e abordar. Toninho, a gente falando aí da importância do sindicato, a gente falando da importância da união da categoria, ainda é preciso evoluir muito para o setuar ficar alinhado, para ter um trabalho que a gente pode citar duas categorias, que eu digo que elas são, pelo menos aos nossos olhos, né, que a gente não está lá dentro. Advogados e médicos têm uma parceria, mas até alguns falam, ah, é uma proteção corporativa. Deem o nome que quiser dar. Mas são. Mas são mais unidos, não são? Pelo menos aparentemente, para nós que não estamos lá dentro, a gente tem essa impressão, né? Então, até ontem eu indo para a fazenda, estava indo eu e minha esposa, e você sabe que essa rodovia aqui está um movimento de caminhões intenso. Isso. Eu falei, ó, está aí uma classe desunida, que se quisesse parar esse país, só que eu falo assim, não era só eles que tinham que parar o país, não. Nós também tínhamos que participar, por quê? Porque eles dependem da gente e a gente depende deles. Inclusive, a senhora aí na sua casa, que inclusive pode estar no grande centro, depende dele também. Do caminhoneiro. Então, o dia que fosse parar, a senhora também tinha que parar. Não só o caminhoneiro, não só nós, produtores. Mas, olha, é uma classe que tem uma força danada, mas é desunida. Infelizmente, é desunida a nossa classe. Nós temos muita força, mas somos desunidos. Então, a gente desunida, a gente separado, nós somos fracos. Os caminhoneiros são fracos, separados. Nós, produtores, somos fracos. E outras classes também são fracos, por quê? Porque estão separados. O professor fica fraco, todo mundo fica fraco. Todos, todos. A gente só é forte unido. E o governo tem interesse nesse enfraquecimento? Só ele tem interesse. E quando eu falo do governo, não estou falando só do governo federal, não. Todos os governos têm interesse nessa fragilidade. Lógico, sem dúvida. Porque é muito mais fácil eu disputar com você, você fragilizada, do que você fortalecida. Então, há um interesse por trás disso. E nós, infelizmente, nós somos desunidos. É isso que eu bato muito nessa tecla. Por quê? Porque a gente percebe, a gente está lá dentro do sinicato, a gente luta, a gente briga, a gente discute. Nós discutimos tanta coisa, segurança pública, a gente discute lá dentro, uma coisa que não é só parte rural. A gente discute todos esses assuntos. É segurança pública, é estrada, é fundo rural. Então, a gente está lá no dia a dia do sindicato. E outra coisa, Fabiola, o produtor hoje, ele tem que ficar atento a algumas coisas que estão acontecendo, que vai acontecer. Por exemplo, nós temos o NR31, que tem que tomar muito cuidado. Nós temos a parte ambiental, que nós temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, está acontecendo na nossa região saídas de milho daqui, que foi comercializado de um jeito, eu não vou falar se foi correto ou não foi correto, não cabe a mim falar isso aí. Mas que está tendo consequência para o produtor. Tendo consequência. Então, isso aí tudo reflete diretamente no produtor. Então, isso aí são coisas que o produtor tem que estar atento. E quem que está atento por trás disso aí? O sindicato. O sindicato está atento a isso aí. Por exemplo, o Fundo Rural. Nós temos, quem vai optar pelo refis, nós temos 27 dias a partir de hoje, porque ele vence dia 28. O que o produtor está pensando disso aí? Então, quem que está à frente? Tem condições de orientar melhor o produtor, porque você procura hoje alguns profissionais. Eu ter o governo contra mim é uma situação. O governo contra o meu sindicato, que tem lá 1.500 associados, muda tudo, não muda? Muda tudo, então. Eu bater lá na porta do governador Marconi Perillo e dizer que eu, Fabélia, quero falar com ele. Eu sou uma sitiante, quero falar com ele. O sindicato chega lá e apresenta, e aí leva o sindicato com 1.500 associados. Então, isso aí, eu falo, são coisas que o sindicato que tem que fazer esse trabalho, e o sindicato tem feito esse trabalho, só que ele não está tendo o apoio dos seus associados e mesmo o apoio de quem não é associado, porque se o sindicato está trabalhando, ele está trabalhando para a classe. Não importa se o produtor é associado ou não. Então, o sindicato está fazendo esse papel e fazendo muito bem. Então, até eu gostaria de fazer um comentário, nem sei se posso, na próxima semana, dia 6, o sindicato, nós vamos fazer uma reunião para mostrar todos esses problemas que nós estamos tendo. Vai ser na terça-feira, lá no Taterçal. No Parque de Exposição. No Parque de Exposição. Nós vamos falar justamente sobre isso. Por exemplo, esse problema da comercialização de milho, Fundo Rural, NR31, contratação de novos colaboradores. Porque está havendo uma série de alterações previstas. O sindicato tem que saber, por exemplo, do Fundo Rural. Nós temos poucos dias para definir e o produtor está sabendo o que vai fazer. Ele ainda não sabe. Ele ainda não sabe. Então, nós temos profissionais que vão falar desse assunto. Então, o que é isso aí? É um trabalho do sindicato rural. Não adianta eu querer ir lá sozinho, como você disse, eu vou tomar uma portada na cara. Então, o sindicato é o papel dele, é o papel que está fazendo. Então, nós temos que se unir. E olha, vou até aproveitar esse gancho, que eu até já tinha dado uma olhadinha aqui para eu falar desta reunião também. Em Rio Verde vai ser no dia 5. Olha aí. Então, dia 5 em Rio Verde tem essa reunião para falar da importância do sindicato, para falar dos problemas com o Fundo Rural, com o ICMS, que é isso aí que você falou. Reestruturação do sindicato. Reestruturação do sindicato. Tá, porque esse detalhe aí que você falou dessa comercialização, que daí está tendo uma cobrança de ICMS para o produtor, que às vezes ele sequer sabe que ele deve. É como você disse, fez a comercialização certa ou errada? Não sabe, mas agora tem que resolver o problema. e identificar para não errar de novo. E é isso aí, vai ter uma pessoa da Secretaria da Fazenda do Estado para orientar como é que vai fazer. Então, são papéis que o... Vem a Rosirene Curado, que ela é especialista nessa questão tributária, especialmente quando se trata de departamento pessoal, ali de contratação de colaboradores. Ela é da federação. Então, são coisas que a gente tem que estar atento. Por quê? Porque de repente a gente pode cair num problema que a gente nem faz conta que ele teria. Vamos ter que voltar outro dia. Nosso tempo está esgotado. E aqui a gente obedece tempo. Toninho, obrigada pela sua participação. Vamos voltar a falar, que a gente ainda tem muita coisinha para a gente falar. Vamos voltar a falar. Um abraço, obrigada. Ora, obrigado. Eu fico contente em estar de volta no seu programa. E a gente fica à vontade, à sua disposição. O dia que quiser, se a gente pode colaborar, estaremos aqui. Um abraço para você. Amanhã, ao meio-dia, tem mais informações. E esses assuntos todos serão abordados na semana que vem, que a gente já está com o pessoal agendado aqui para a gente trazer mais informações. Um abraço. Um abraço. Um abraço.